Elas não podem ouvir o barulho dos foguetão Que a Jota pisca pada pra quem tem motão Que a Jota pisca pada pra quem tem motão Ela é puta da favela Ela é puta da favela Chegou logo seu Uber vai me dar dentro do céu Ela é puta da favela Chegou logo seu Uber vai me dar dentro do céu Quem andar na minha meada Quem andar no meu foguete Quem andar na minha meada Quem andar no meu foguete Calma amor Vem pra cá E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá? Toma do cacete, toma amor, vem pra cá Vai, toma do cacete, toma amor, vem pra cá Vai, toma do cacete, que anda na NBA, que anda no meu foguete Toma amor, vem pra cá Vai, toma do cacete Tau, 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 DJ Patinete Elas não podem ouvir o barulho dos foguetão Que aqui a jota pisca pada pra quem tem motão Ela é puta da favela, ela é puta da favela Ela é puta da favela, ela é puta da favela Ela é puta da favela, ela é puta da favela Chegou lá no seu Uber, vai me dar dentro do céu Quem andar na minha meia alta, quem andar no meu foguete Quem andar na minha meia alta, quem andar no meu foguete Calma amor, vem pra cá, vai, toma do cacete Calma amor, vem pra cá, vai, toma do cacete Calma amor, vem pra cá, vai, toma do cacete E anda na NBA, e anda no meu foguete Pô, meu amor, vem pra cá, vai, toma meu cacete Tchau, 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 dj patinet E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?